Dia a dia no trecho, hoje eu estou aqui, a gente estava andando em São Paulo para gravar, todo mundo de máscara, coronavírus, mas a gente encontrou uma raridade aqui em Genésio. Esse aqui é o seu caminhão? Isso. Vem pra cá, vem pra cá, vamos olhar ele aqui. Quanto tempo vai ser que você está com esse caminhão? Faz 28 anos já. 28 anos? É. E você cuida bem, né? Ah, precisa cuidar, né? Quando você pegou, ele estava já bonitinho assim? Não, não. Não? Eu fui deixando do meu jeito, arrumando ele aos poucos. E o que você fez dele? Conta pra gente um pouco do que você arrumou aqui. É, a funilaria, eu fiz ele inteirinho, já a funilaria. A cor ainda era original? Era, mas bem mais apagada, né? Aí quando eu fui fazer a funilaria, escolhi a cor mais original do ano dele, né? Tá certo. E aí deu aquela, acabava, fez tudo bonitinho, e você cuida? Ah, tem que cuidar. E o funilheiro também que fez, é muito, muito bom, né? Uhum. Serviço muito bem feito. E o motor, estava bom, teve que refazer? Não, o motor já mexi depois. Já mexeu? É, porque muito tempo que está comigo, né? Uhum. Mas é bom o caminhão, dá conta do serviço? Dá, tranquilo. Só não é um caminhão muito bom pra andar, mas... Pra andar longe, você diz, né? É. Mas vai longe também, é só sabendo andar, né? E dentro, teve que arrumar? É, foi feito tudo, completo. E hoje você... E quanto você calcula aí, quanto que você faz, mais ou menos, de média com ele? De combustível? Isso. Ah, nunca fiz média, nunca fiz média. Mas é um caminhão econômico, viu? É um caminhão econômico, pra idade dele, né? É, bastante econômico. E eu vi que você estava tentando vender, mas você tem coragem de vender? Então, eu ia vender, mas com dó. Com dó. Agora, com essa crise aí, provavelmente, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Uhum. Talvez nem venda mais. Pois é, dia a dia no trecho. Esse aqui, ó, tem que ano que ele é? 69. 69. Esse aqui, ó, tem história. E você junto, né? Ah, sim. E vai muitos anos de história ainda, como caminhoneiro? Ah, se Deus quiser, né? É o que eu sei fazer agora, né? Então, vamos ver até onde vai aí. É isso aí. Dia a dia no trecho, a gente continua rodando e achando essas raridades.